Ok, já que vamos para o nosso módulo de férias Tchau, Moçambique! Tchau, Moçambique! Meu amor, muito obrigada! Oh, não, não... O demo dela falou que nunca vai lhe deixar E sempre vai lhe amar Ah, vale lhe amar O demo dela falou que nunca vai lhe deixar E sempre vai lhe amar Ah, vale lhe amar E eu fico como assim, ué Eu juro não vou aguentar Eu juro, 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 juro Juro, juro, juro Eu juro, 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 juro... E aí eu não vou aguentar A famosa pão de açúcar, nós tivemos de ontem. A famosa pão de açúcar, nós tivemos de ontem, a famosa pão de açúcar, nós tivemos de ontem. A famosa pão de açúcar. 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 A famosa pão. A famosa pão de açúcar. A famosa pão de açúcar. A famosa pão. 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 E essa cidade está aí Nós já estamos em Palma Maria E daqui a pouco estamos a apanhar E agora a gente vai ficar aqui Oh, meu amor! Oh, yeah! Porque é 19, baby, você sabe o que eu quero dizer? We live in life. 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 We live in life.